No vídeo de hoje, o último livro da trilogia que conta uma história bonita do início do cristianismo. Esse livro encerra uma trilogia muito bonita que fala dos primeiros anos do cristianismo e que conta a história de várias pessoas, vários personagens, vivendo diferentes vidas, diferentes encarnações. São três romances espíritas psicografados. Então, lembrando, quem não viu os outros vídeos, quiser, pode assistir. Está aí no meu canal. São livros psicografados, isto é, um espírito ditou para o médium e o médium escreveu. Então, as ideias não são do médium, que é André Luiz Ruiz, são do espírito Lúcius. Nesta história aqui, Sob as Mãos da Misericórdia, o autor vai falar sobre os personagens. Então, lembrando, quando o livro começa, ele faz uma recuperação do que foi dito nos últimos dois volumes. Para que quem não leu possa, lendo apenas este livro, entender e acompanhar bem a ideia. Então, não precisa, não é pré-requisito ler os outros. Não é que nem novela que tem que ler os capítulos anteriores. Dá para entender, dá para acompanhar. O livro é belíssimo, fala profundamente para a gente e vai contar a história de Pilatos. É o finalzinho. O que acontece com Pilatos, Fúvia, Zacarias, Lívia, Simeão, personagens que viveram há muito tempo neste planeta e que vêm contar um pouco das suas vidas para que a gente, nós, habitantes do século XXI, possamos nos inspirar. Neste livro, o autor vai destacar a importância da gente encarar os desafios que a vida apresenta. Pessoal, tem problema? O negócio é o seguinte, não adianta negar. Vai lá, encara e faz o que tem que ser feito. É isso que eu digo, inclusive, quando eu falo de liderança, eu destaco esse ponto. O líder não pergunta se ele gosta ou não gosta. Ele pergunta o que é para fazer. Vai lá e faz. Faz a coisa certa. Faz o que é certo, mesmo que isso traga dificuldades. E aí a história vai mostrando que, em muitos momentos, os personagens ficam se debatendo. Em vez de fazer o caminho certo, tentam procurar atalhos, tentam fazer quebra galhos, e aí as consequências vão surgindo e a caminhada vai ficando mais demorada. Mas, apesar de todas as dificuldades, o livro vem destacar que existe misericórdia. Misericórdia é uma espécie assim de, a gente pisa na bola, mas a gente merece uma segunda oportunidade, e a gente vai ter apoio para que a gente possa se modificar. Se na segunda oportunidade não deu certo, na terceira, na quarta, uma hora, nós vamos superar. E o otimismo, a visão positiva de que, por piores que sejam as dificuldades, a gente vai superar tudo isso e vai crescer, isso é muito alentador para a nossa alma. Belo livro, sugiro. Leia Sob as Mãos da Misericórdia. Uma leitura que faz bem para a alma, recupera a esperança e dá força para encarar os desafios. Misericórdia é o nome que se dá à compaixão divina. Misericórdia é o nome que se dá à compaixão divina.